O papel da ciência básica, naturalmente, é fazer os grandes desenvolvimentos. Dar um exemplo, por exemplo, do GPS que começou com a teoria da relatividade de Einstein e que culminou com um equipamento que hoje faz parte da vida de qualquer cidadão. Então, a ideia da divulgação, de levar o conhecimento da ciência para a sociedade, ela é de extrema importância porque a sociedade, ela, conhecendo os exemplos de sucesso que a ciência pode trazer, ela pode, inclusive, pressionar mais a própria país a investir mais na área de ciência básica que vai produzir os resultados, como eu estou falando do exemplo do GPS, seria um exemplo. Porém, na questão da água, na questão da energia e na questão do clima, que são temas que afetam o nosso dia a dia, é importante que a sociedade conheça o que está acontecendo para ela poder, inclusive, pressionar para que mais informações sejam disponíveis, no caso, por exemplo, da crise da água agora recentemente, o que você pode fazer, como você pode estar auxiliando para que essa água realmente possa ser disponível para todos nós no futuro. Então, a divulgação científica, quer dizer, fazer com que você consiga informar o público leigo dos principais avanços da ciência, é fundamental para que essas pessoas se conscientizem e ajudem, inclusive, nessa grande batalha aí, que é fazer com que a água e a energia, ela seja suficiente para atender todos nós no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.